Leio em teus olhos Já não sou nesta hora O que fui para ti outra hora Leio em teus olhos O amor de alguém É inconstante Logo ele vem Vai no instante Venha se o teu Não estás já muito diferente Continuo igual ao meu Como ele era Antigamente Leio em teus olhos Que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos Recordações do passado Leio em teus olhos Que já não sou nesta hora O que fui para ti outra hora Leio em teus olhos Vamos lá vocês agora Ai, tenho que trazer a cábula para aqui Muito bem Leio em teus olhos Que já não sou nesta hora O que fui para ti outra hora Leio em teus olhos Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado